Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos tratando da segunda parte, que versa sobre os procedimentos especiais. Mais precisamente, estamos tratando dos procedimentos especiais disciplinados no CPC. E estamos agora, vamos tratar a respeito do procedimento especial da habilitação. Como de costume, nós temos um quadro inicial que resume, condensa as principais informações a respeito do procedimento. Eu deixo de fazer a leitura para que o vídeo não fique cansativo e demasiadamente extenso. Os interessados podem fazer, podem dar pausa no vídeo e tomar as anotações. Eu passo a leitura do texto adiante. A morte de qualquer das partes ocasiona a suspensão do processo, como se vê do artigo 313, inciso I do CPC de 2015. Veja que há uma referência, ali o artigo 265, inciso I, essa referência ao CPC de 73. Eu tenho sempre feito essa consideração, porque essa obra foi elaborada no período de transição entre o CPC de 73 e o de 2015. Tá certo? Bom, então haverá com a morte das partes a suspensão do processo, porque é necessário que os sucessores do falecido venham a integrar a relação jurídica processual, para que esta possa continuar seu desenvolvimento regular. A exceção é a hipótese em que a ação é intransmissível, quando então ocorrerá a extinção do processo. É o que se vê do inciso IX do artigo 485 do CPC de 2015. Dá-se o nome de habilitação ao procedimento especial que visa trazer os sucessores da parte falecida para o processo, de modo a viabilizar o seu prosseguimento. É o que se vê do artigo 687 do CPC de 2015. A exemplo do inventário trata-se de medida de jurisdição voluntária, em processo de cognição sumária. A habilitação, que pode se dar em qualquer processo, em qualquer fase procedimental, pode vir a ser requerida tanto pela parte, em relação aos sucessores da parte contrária falecida, inciso I do artigo 688, como pelos próprios sucessores do falecido, em relação à parte contrária, inciso II do artigo 688. Ele começa com uma petição inicial, com os requisitos gerais do artigo 319 do CPC, na qual o requerente expõe a qualidade de sucessor, do autor ou do réu, conforme o caso, indicando em relação a qual feito pretende-se a habilitação, e requer a citação da outra parte, que será o réu da habilitação. Citação esta que deverá ser pessoal, exceto se a parte tiver procurador na causa principal. Vejam a esse respeito o parágrafo único do artigo 690 do CPC. O prazo para contestar é um prazo especial, de cinco dias, como se vê do artigo 690. Não se pode, nesta ação, discutir matéria distinta da que lhe deu causa, a sucessão. Assim, tanto a inicial quanto a contestação devem cingir-se à questão relativa à condição de sucessor do autor, do autor da herança, da sucessão, do processo de habilitação. Quem deu causa, portanto, à habilitação é o de cujos. A habilitação será julgada por uma sentença, tendo ou não havido contestação e sendo ou não necessária a produção de eventuais provas. O julgamento, como já se indicou, é espaldar-se à incognição meramente sumária. A habilitação como mero incidente no processo em curso. No CPC de 2015, a regra geral passa a ser o processamento da habilitação nos saltos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se a partir de então o processo. Artigo 689. Por outro lado, o artigo 691 prevê que o juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este, o pedido de habilitação, for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Pode não ser necessária ação especial para habilitação, processando-se nos autos da causa principal e independentemente de sentença, quando for promovida pelo cônjuge e herdeiros necessários, desde que haja a prova documental do óbito e da qualidade de sucessores. Quando a qualidade de sucessores ou herdeiros já tiver sido dirimida em outra causa, como a sentença transitada em julgado, quando o herdeiro for incluído sem qualquer oposição no inventário, nos casos de declaração de ausência ou arrecadação de herança adjacente, ou ainda, se proposta a ação de habilitação, a parte reconhecer a procedência do pedido e não houver oposição de terceiros. Vejam a esse respeito o artigo 1060. Ademais, como a doutrina aponta, se não houver absolutamente nenhuma disputa acerca de quem são os sucessores da parte, nem mesmo será necessário devolver-se propriamente, desenvolver-se, na verdade, propriamente, um incidente no processo, tendo por objeto a habilitação, cabendo ao juiz apenas deferir a sucessão, diz o código, substituição, de partes no processo. A decisão constitui-se, propriamente, um incidente ou não, será interlocutória, passível, portanto, de agravo de instrumento. Encerrada a habilitação, com ou sem uma sentença, ou seja, se o juiz reconhecer a condição de sucessor, ou tal reconhecimento se mostrar desnecessário, ocorre a sucessão processual na causa principal, que retomará o seu curso, se encerrará, portanto, a suspensão. Como já observado, a lei usa equivocadamente a expressão substituição no lugar de sucessão. Veja, a ideia de substituição, ela está atrelada, na verdade, à legitimidade extraordinária. O legitimado extraordinário substitui-se ao legitimado ordinário, não é a hipótese que se trata aqui. Tá ok? Regra prevista no artigo 108 e seguinte do CPC de 2015. Corrige-se a impropriedade terminológica, a hora apontada, empregando-se o termo sucessão. Bom, vamos parar a análise da habilitação aqui. E, no próximo vídeo, como consta destacado aí para os senhores, nós vamos ver, disciplinar, vamos analisar um outro procedimento especial, qual seja o da restauração de autos. Então, por hora é só, meus amigos. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até uma próxima. Tchau. Tchau.